Música Estamos de volta para mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser treino de perna E gente, por favor, compartilha o vídeo Pegue seu amigo, oferece ele comida Faz um churrasco na sua casa E cada um assiste o telefone no celular dele Pra dar mais views Não pode colocar na televisão não Então gente, ajuda a família a crescer Porque senão a gente vai acabar desistindo do YouTube Música É, tá bom E é o seguinte, nós estamos na área E se derrubar é o que? É pênalti 80% de uma repetição máxima O alvo vai ficar forte Porque dizem, se você pegar um bezerrinho quando ele é novo E carregar ele todo dia, todo dia se levantar E quando ele virar um boi, você vai conseguir levantar ele Você tá falando sério? O meu alvo vai conseguir levantar a taleta nas costas na lua de mel Não vai dar não Estamos trabalhando forte Quem sabe, entendeu? Porque esse aqui é tudo teoria Na prática outros 500 Por isso que a gente tá namorando até hoje É, porque já tem 5 anos que eu tô treinando pra chegar na lua de mel Firme e forte, vambora Música Vai dar merda isso Música Você escutou? Música Oh my God O meu alvo fez barulhão Eu escutei com a música E olha, quando eu tirei o peso eu falei assim Ai que bosta, eu vou, eu tenho que peidar Eu tenho que peidar Eu falei assim, mas agora a gente tá com o peso nas costas Não tem como eu voltar pra trás Eu escutei A vida é cheia de surpresas Tem hora que a gente peida Mas tava de boa, você viu? Quando eu soltei o peido, parece que subiu até mais rápido Entrar aqui já dá vontade de peidar Ó, botagem saiu Deu vontade Seríssimo Música Música O que é Jesus na casa, viu? Porque se fosse só eu, eu era uma merda. É verdade. Como é que é? Se fosse só eu, nossa, eu tinha caído ali, mas Deus tá comigo do meu lado. Amém. Porque eu sou uma maramboeira. Ai, jovem. E o negócio é o seguinte, é igual o casamento dessa porra. Não vai mecer suas palavras, eu passo. Depois que você colocou nas costas, já era, não tem como. Minha filha, ou você cai, ou você levanta. É? Depois que você colocou o anel, ou você colocou esse negócio nas costas, acabou. Então nós estamos fazendo um programa de força, como eu já expliquei. O mal vai fazer bonito na lua de mel, segurando a minha vaquinha. Mas a ideia do programa é o seguinte, você que quer hipertrofia ou também força, a ideia é o seguinte, um dia da semana, a gente faz cada músculo duas vezes por semana, certo? Então, por exemplo, no agachamento. Um dia da semana é pesado e o outro dia é leve, né? Porque tem que ter um descanso neurológico. Aí o que acontece? Numa semana, nós fazemos umas, vamos supor, quatro séries de cinco repetições, com 60% de uma repetição máxima, certo? O dia é leve. E 70% de uma repetição máxima é um dia pesado. Na próxima semana, o que a gente faz? Em vez de fazer 60, 70, nós vamos fazer 65, 75. Vai aumentar a porcentagem, ou aumentar a série, diminuir a repetição, ou vice-versa. De uma maneira que a gente vai sempre estar leve e pesado. Na próxima semana, o leve daquela semana é um pouquinho mais pesado que o leve da semana anterior. E o pesado é um pouco mais pesado que o pesado da semana anterior. Leve e pesado, leve e pesado. Então vai ter uma progressão de carga e força. É, tá bom. Progressão de carga. É você ficar forte. Você ficando forte, você vai conseguir pegar mais peso, fazer mais repetições, vai promover a hipertrofia muscular, você vai ficar grandão. Vai tudo crescer, de menos o cabelo. É, tá bom. Véio, não tá pesado não. É? Mas eu concentrei literalmente. Fazer assim, músculo da perna. Cresce. Caralho, o maluco é brabo. Endurece. Sério, pegou só músculo assim. Fez assim. Agora nem anda amanhã. Se você não está tendo resultado, provavelmente você não está tendo uma progressão de carga. A sua força não está aumentando porque está fazendo sempre a mesma coisa. Não a mesma coisa do mesmo exercício. Você pode fazer o mesmo exercício, mas se você estiver tendo uma progressão de carga, ou seja, ficando mais forte, você vai crescer, você vai continuar tendo resultado. É lógico que o resultado de uma pessoa que já tem 4 anos de academia não é igual a uma pessoa que acabou de começar na academia. Você está falando sério? Entendeu? Uma pessoa, você olha para um casal, você já sabe. Eu olho para um casal e falo. Seis meses de namoro. Aí eu olho um para o outro igual a Thalita e falo. Cinco anos de namoro. Por quê? Feliz, segurando mão, amorzinho, sabe? Com seis meses. Cinco anos, só ligo para ela para perguntar se a comida está pronta. Nossa. Academia é a mesma coisa. O resultado de uma pessoa com um ano vai vir mais. Ela vai ter mais resultado naquele primeiro um ano. Passou disso, é mais lento. Então, você tem que estar com a progressão de carga. Você em casa, na sua academia. Faz o seguinte, começa a anotar. Vou fazer agachamento, eu faço 100 quilos. Eu consigo fazer ali 8 repetições. Faço 4 séries de 8 repetições com 100 quilos. Semana que vem, aumenta 5 quilos, né? Faz 105 quilos. Faz 4 séries. De 6, diminuiu a repetição, mas colocou mais peso. Então, o volume está ali ainda. Ou, se você não pode pegar mais carga, você pode ou tentar fazer mais repetições com aquela carga. Se você não consegue fazer mais repetições, vamos supor, 100 quilos, 8 repetições, não consegue fazer mais repetições e também não quer aumentar a carga, ao invés de fazer 4 séries, você faz 5, 6 séries. Porque aí, o que acontece? Você aumentou o volume do treino. Seu músculo não está acostumado com aquele volume. O volume, o que vai acontecer? Não sei. Não sei! Divórcio que não vai ser. Não é não? Uma, minha filha. 10 anos de casado, 10 anos de namoro, igual eu e a Thalita, vai chegar um dia. Dando flores? Não termina. Termina não? Não. E aí, minha bunda, três para o quadro aqui. E não cresce. Não, não. É porque eu só faço superior. Só fingo de vez em quando fazer dia de perna. Só para o pessoal não reclamar. É. Então, a ideia é, se você ainda não consegue aumentar a carga, aumente o número de séries e repetições, certo? Certo. Esse aqui é um exercício, esse aqui é um exemplo nosso. A gente chega aqui e coloca 25 libras, sempre, e faz 25 libras. Se deixar, você vai sempre pegar a mesma carga. E você sempre vai fazer até a falha, certo? Porque se a carga estiver leve, você vai fazer mais devagar e vai chegar até a falha. Porém, você vai estar usando a mesma carga, fazendo sempre 8 repetições. Não vai ter diferença. Um casamento não dura fazendo as mesmas coisas. Eu não sabia. E você quer que o seu corpo muda fazendo as mesmas coisas? Não vai mudar. Aumente a carga, diminua a quantidade de repetições. Ou aumente a quantidade de repetições, quantidade de séries. Faz alguma coisa diferente. Estimula o músculo. Tem que estimular o casamento, senão não dá certo. Mas se vai aumentar a carga, tem que ser com calma, né? Fazer tudo certinho. Tem que ser devagar. É uma progressão com o tempo. Não é chegar agora e meter 100 quilos e tentar fazer o seu máximo, não. Porque não tá aguentando ainda. O casamento tá muito recente. Acabou de sair da lua de mel. Você não sai da lua de mel já querendo dar tapa no seu marido. Isso aí vem com o tempo. Fica ali 2 anos ensinando não deixar cueca no chão. 3, 4 anos. Depois o tapa chega na orelha. Ninguém nem percebe. Nem ler Maria do José não vai ter pra ele. Por quê? Costume. Tempo, progressão. Vamos lá. E se você gostou desse vídeo, deixa eu ver se você não gostou. Deixa eu ver também. Meu nome é Ronaldo. Meu nome é Thalita. Um beijo no queijo. Te vejo no próximo vídeo. Compartilha com sua mãe, gata, pagada, cachorro, vó, tia. Manda lá no grupo da cidade, do bairro, do puteiro. Mano, pra todo mundo assistir também. E vão ficar bonitos pra lá. Porque de roupa tá fácil. Se inscreva no canal Pura Feiras de Graça. YouTube. Chega um momento no treino, que é igual no casamento. Quando já tem três anos de casado, é mais ou menos. E você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Pra quê? Pra quê? Eu não preciso disso. Eu não preciso desse sofrimento. Isso só tá me... Eu tô aqui pra sentir dor. Mas o problema é que chega no outro dia, você volta e faz a mesma bosta de novo. Não adianta. Homem é um bicho burro. O bom é que ele pode cortar, né? As partes que eu não gostei. Olha, se o do homem é bicho burro. Porque o homem é inteligente. Tô falando isso só pro vídeo. Só pra essas mulheres ficarem felizes comigo. Tchau.